Só se é a Luísa Moraes que vem aqui Ela viu o capô de cima Tá bom o jogo, acompanha Levanta de 5 centímetros Tem que dar corda Tem que dar corda Tem que dar corda Falei, desculpa Tem que dar corda Falei O que é o colo? Falei Funcionou Falei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL